Pra quem procura apartamento de um dormitório, mas aquele super um dormitório com 45 metros quadrados é Metropolitan Home. Aliás, a localização dele é fantástica, né? Fantástica, Cláudia. Aqui na região da Paulista, entre a Bela Sintra e a Consolação. É o seguinte, pra quem trabalha bastante, pra quem procura um cantinho pra morar bem, mas de um dormitório, muitas vezes o pessoal é solteiro ou um jovem casal, pertinho da Paulista, perto do Marquês, tem pertinho também o Pão de Açúcar, próximo ao cinema, teatro, de fácil acesso pelo metrô, porque aqui você tem metrô pra tudo que é lugar, né? Tem metrô praticamente na Paulista, 800 metros do local, com ônibus na porta, infraestrutura completa. Você tem uma vaga na garagem, então você pode deixar o seu carro aqui e usar o metrô pra tudo que é lado. Agora, você que não tem carro, melhor ainda, porque com certeza daqui você tem fácil acesso pra qualquer região de São Paulo. Vamos falar um pouquinho, um dormitório com 45 metros quadrados, cozinha tipo americana, não é? Exatamente, Cláudia. Um super um dormitório, 45 metros quadrados, cozinha estilo americana, com varanda, um super dormitório bem dimensionado. Sala pra dois ambientes. E o terraço também, ele é espaçoso, não é um terraço pequenininho, não. Realmente é um super um dormitório. Agora, faz a conta com 45 metros quadrados, é bem grande. E tem lazer na cobertura, piscina, sauna... Lazer na cobertura, piscina, sauna e sala de ginástica equipada. Bom, tudo isso pra você vai ficar pronto agora em outubro de 99. Bom, daqui a três meses, né? Então, dá um pulinho aqui pra conhecer o apartamento decorado. Vamos falar um pouquinho mais das condições, porque a gente tá trazendo todo mundo. Eu tenho certeza que quem tá procurando apartamento vai dar um pulinho aqui na Metropolitan Home. E como é que estão as prestações? Entrada, nós temos uma entrada facilitada e você paga o saldo em até 180 meses já morando, hoje dando uma prestação de 670 reais. Se bobear, é o preço de um aluguel isso. Com certeza, claro. E com uma ótima localização. E você aí que faz investimento também, dá um pulinho aqui, porque realmente Metropolitan Home vai ser um apartamento facinho de você alugar. Bom, construção Augusto Veloso, Vendas Lopes, o telefone é 3067... 3067-0171, segunda, segunda das 9h às 19h. Dá um pulinho pra conhecer o apartamento decorado. É Metropolitan Home, um dormitório, aliás, super um dormitório.